A cidade mineira de Virgolândia, que sofreu com as fortes chuvas de dezembro, vai receber quase 500 mil reais para ações de socorro, assistências vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais na região do Vale do Rio Doce. As atividades deverão ser concluídas no prazo de um ano e a prestação de contas ao governo federal deve ser feita 30 dias depois do fim do prazo de execução das obras.